Agora o Programa Animal apresenta o Afegan Hound, uma raça afegã. E o Evaldo vai nos falar sobre a origem e sobre o padrão. Tudo bem, Evaldo? Tudo em paz. Prazer em estar aqui. Obrigada. Me diga uma coisa, há quanto tempo convive com essa raça? Desde 1980, final de 80, começo de 81. E por que essa raça? A história é meio engraçada. Minha ex-esposa na época escolheu essa raça porque era a mais cara de uma revista. E as coincidências da vida me levou a estar numa casa e um afegan pular na janela pra brincar comigo. E aí eu trouxe de presente pra ela de Londrina, no Paraná, e aí começou o vínculo com essa raça. E me apaixonei. Fala um pouco sobre a origem da raça. Bom, essa é uma das mais antigas raças da humanidade. Os registros são de 5 mil anos antes de Cristo, no Vale de Gizé, no Egito. Aí, por ela desaparecer do Egito e aparecer no Afeganistão sem deixar a miscigenação no meio, ela é conhecida como o animal da Arca de Noé. Mas isso tudo é história que o povo conta, nós sabemos, mas faz parte da história da raça. Mas a lenda é mágica, a lenda faz parte. E sobre o estándar da raça, conversa um pouquinho. Vamos lá. É um cão que tem que ser ágil e forte, sem ser agressivo. Ele é um cão de caça e um cão que atinge velocidades entre 40 e 50 km por hora correndo. Então, ele tem que ter muita força nas patas, ele tem que ter angulação posterior e tem que ter um peito bem definido para poder ter essa movimentação. Segundo o padrão da raça, é um cão que correndo na areia, ele vai deixar apenas duas marcas, porque a pata de trás vai encaixar exatamente na marca da pata da frente. Isso é critério para julgamento e exposição, né? Porque eu já vi alguma coisa sobre isso. Também, mas isso vale muito, você vendo eles correndo soltos na areia, sem se preocupar com exposição. Exposição é um hobby muito gostoso, mas você tê-los correndo é algo maravilhoso. É algo que te dá muito prazer. E é nessa parte que eu me prendo mais. E fala sobre essa menina. Bom, essa é a Enisa. A Enisa tem 14 meses. Ela chegou para nós há aproximadamente 11 meses. Ela veio da República Tcheca. Hoje ela é o primeiro cão do ranking nacional. E está crescendo. Está começando agora, por ter 14 meses a pelagem não está completa. Ela está ainda começando a formar a pelagem. Um animal muito dócil, que é característica da raça. Independente, mais dócil. Um animal muito tranquilo, como vocês podem ver. O pessoal de casa não deve entender nada. O que ele foi fazer na República Tcheca para buscar um cachorro? Eu entendo, porque eu já fui a vários lugares também distantes para trazer meus dogs. Mas, por que a República Tcheca nesse caso? A reserva genética boa está lá? Nós temos vários países com uma certa reserva genética. Nós temos uma diferença entre o padrão americano e o padrão europeu. Bem-vindo ao meu mundo, né? O cão europeu é mais forte, mais truncudo. O cão americano é mais afilado e mais leve. O macho que eu trouxe, vai fazer dois anos agora, ele veio do Chile, uma linhagem mais americana. O pai é campeão mundial, também ele foi o melhor cão do ano passado. Ele tem uma estrutura muito bonita, mas ele é mais leve. Por que o cachorro europeu? Porque ela é mais forte. Nós estamos pensando nos filhotes. Nós estamos pensando em aprimorar a raça. Por que? O criador que se preza, ele não está preocupado em vender filhotes. Ele tem que estar preocupado em aprimorar uma raça. E minha paixão é a raça. Lógico, meus cães são apaixonados por eles. Mas eu quero ver essa raça crescer. Primeiro, desmistificando a questão de que é um animal para se ter apenas como enfeite. Ele não é um enfeite. Ele é um animal, adora correr, adora brincar, adora estar perto do dono. Não grudado com o dono, mas perto do dono. E é isso que a gente quer. Então nós vamos buscar alguma coisa que a gente possa ajudar a melhorar um pouco a raça. E a questão da pelagem. É muito difícil depois de adulto, que o pelo é bem mais longo e tal? A manutenção é difícil? Olha, basicamente é um banho por semana. Até porque você não pode dar mais que um banho por semana no animal. A escovação, umas duas vezes fora o banho. Quando o cachorro está com o pelo mais comprido, a gente faz alguns papelotes, alguns truques para manter o pelo enrolado. Porque o macho, por exemplo, ele faz xixi e ele perde a saia. Aquele pelo que tem embaixo do peito, tudo porque o xixi vai comendo. E vai dando nó, isso tudo, não sei o que. Então você escovando, mantendo dobrado, não requer tanto trabalho. Ah, é muito simples? Não, não é muito simples, mas não é muito complicado. Se você ama o animal, lógico, se você ama o animal, nada é complicado. Isso. Agora ficaremos com as cenas que vamos fazer aqui com essa Elisa, linda, afegandi. 14 meses? 14 meses. Bem-vinda ao Brasil, Elisa. Muito obrigada. Que agradeço. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto